Então, Nanda, qual que é a história do Apolo? O Apolo veio de um resgate que aconteceu em uma escola em Campinas. A ideia da diretora era fazer um projeto sustentável. Então ela fez uma horta e ela comprou dois coelhinhos para alimentar com os produtos da horta. E ela chegou a ter 60 coelhos. Nós fomos lá, na verdade na época eu não era do GAC, eu entrei para o GAC justamente nesse resgate. Todas as fêmeas estavam em trens, tinham muitas coelhos doentes, com sarmas. Ele inclusive estava... Caso clássico de superpopulação, né? Exatamente. Todos os dias a gente tinha que ir lá tratar porque o pessoal da escola... Por isso que não deviam ir morrendo, né? Nesse tempo. Morreram, muitos morreram até em brigas, né? Porque quando tem muito coelho, principalmente macho, eles ficam juntos, eles começam a se desentender e aí a briga. Morreram, muitos morreram até em brigas.